Arrepare não Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me elefrizou assim Quando olhou meu coração Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me elefrizou assim Quando olhou meu coração Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me elefrizou assim Quando olhou todinho e me elefrizou assim Quando olhou meu coração Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão E a vida é que tem razão Porque cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Ai, mas como é triste Essa nossa vida de artista Depois de cantar? Depois de perder filma pra São Paulo Perder Maria Helena pro dentista Por que cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Porque cantar? Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão